Fala meu amigo, minha amiga, aqui no nosso canal, Diego, vídeo no sertão, com mais um vídeo pra vocês hoje aqui Hoje eu vou trago a vocês como você está cortando sua capineira da maneira certa, né? Qual a altura certa de você estar fazendo o corte e qual o resultado você terá se você fazer isso na sua propriedade, né? Aqui vocês sabem que nós temos o capim ANAP, o capim ASUBRS e também o capim roxo E a cada corte, por aquilo que pareça, nós estamos conseguindo, né? Aumentar a produção É claro que isso é uma série de fatores que tem que ser feito, né? Não é só o corte, mas o corte também contribui muito, né? No desenvolvimento da capineira E eu trago a vocês agora como eu vou fazer esse corte aqui, ó Já estou em frente à capineira, logo no fundo Esse aqui é o BRS Capim ASUBRS O corte já tinha de ano que tem que ser cortado, né? É com altura a barca de 100 centímetros O limite é 5 centímetros, né? De altura Isso vai proporcionar um capim mais perfilhado, né? Que eu quero dizer isso Se ele vem com dois brutos na primeira rebrota Ele vai vir com quatro, com seis na outra Por quê? Porque você vai forçar ele de uma maneira boa, né? A desenvolver mais bruto Então eu vou mostrar agora a vocês aqui Como eu faço esse corte e como tem que ser o corte Olha que maravilha de capineira Aqui está a capineira Do BRS Capim ASU Capim com 80 dias de rebrota Extremamente folhoso, né? E eu vou mostrar agora como tem que ser Se vocês observarem aqui no solo, aqui, ó É o corte que eu já estou fazendo Tá vendo? Bem rente, ó, o solo, ó Então isso aqui vai proporcionar aqui agora Vim um bruto aqui, né? E mais brutos aqui, ó Então por isso que a capineira vai vir mais perfilhada, né? Ela sempre vai vir com mais brutos Então você tem que fazer dessa forma Para que sua capineira aí Se dá uma tonelada Na próxima pode dar um e meia Pode dar duas E assim por diante, né? É assim que tem seu corte, ó Se possível no solo É o famoso corte quente, né? Você vai proporcionar sua capineira aí, ó Juntamente com a adubação Que é importante também, né? O corte ajuda mais que seu capineira é adubado E aí que sua capineira vai desenvolver E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.